O Itaú disparou geral e quem não conseguiu, por esse flyer que chegou no e-mail, se ligar na central e isenta 100%. Um ano pra vocês. Até ontem de ontem, ninguém isentava esse cartão, lembra? O Bruno Cesar Reit cancelou o cartão dele, que ele não podia isentar. O Itaú foi, abriu a mão, tá dando isenção de um ano. Agora o pão de açúcar. O que aconteceu com o pão de açúcar? Vocês sabem que o Itaú, o pão de açúcar, estava com aquela pontuação de um ponto, um ponto. Então, gastava um real, um ponto. Era o melhor cartão do Brasil em termos de pontos e milhas para milheiros, tá? Milheiros. Assim, gente, se vocês vissem o que chegou pra mim, vocês caem duro. A quantidade de pessoas falando que o culpado disso é os milheiros, é fulano, é ciclo, deu até nomes. Mas, cara, deixa eu falar pra vocês, hoje em São Paulo, só pra vocês terem uma analogia, pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Lá em São Paulo, tem o porteiro, no prédio, tem o porteiro e tem a moça da faxina, tem os ajudantes, os vigias e tal. Quanto mais funcionário tem, mais custo fica pro prédio. Então, o condomínio eleva o valor. O que lá em São Paulo eu tô vendo aqui agora? Portaria eletrônica. Como assim, Leandro? Eles fazem um sistema, a pessoa chega na porta, pela câmera reconhece a pessoa, aí a central entra em contato, se libera ou não, aí libera, a pessoa entra. Isso diminui o custo junto ao condomínio. Aí, eles fazem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aí não dá certo, eles vão criando processos. O que acontece com as milhas é a mesma coisa. A Latam bloqueia de um lado, você puxa uma estratégia pra cá, pra conseguir driblar o sistema. Aí, o Itaú lança um cartão desse, você vai lá e dribla o sistema e ganha mais milhas usando o cartão. O que o banco faz? Não aguenta, a pressão, ele tira os benefícios. Então, o que aconteceu? O Itaú tinha um cartão maravilhoso pra quem juntava milhas, um ponto, um real. O que aconteceu? Explodiu, vocês viram a internet como ficou. O Itaú foi lá e tirou, colocou dólar ao invés de real. E deu o quê? Hoje, ontem não anunciamos, cancelamento em massa. Cancelamento em massa. Ah, mas o cartão é bom. Gente, o cartão é bom pra quem não tem cartão bom. Então, por exemplo, eu vou dar nome pra vocês. Você acha que o Clóvis tem cartão pão de açúcar? Vocês acham que eu tenho cartão pão de açúcar? Que o Portela tem cartão pão de açúcar? Que o Tiago tem pão de açúcar? Que o Quênio tem? Que o Lúcio Jalen tem? Que o Edinho tem? Que o Guilherme tem? Que o Mesquita tem? Que o Beretta tem? Eu tô dando alguns nomes. Ninguém tem esse cartão pão de açúcar. Porque existem cartões melhores que ele. E o que acontece? Esse cartão, ele perdeu o poder de ser um cartão bom pra milha. O que o Itaú fez? Pra não ter cancelamento em massa, o Itaú pegou e disparou isso pros seus clientes. Todos os clientes tinham nada, Chen. Você não tinha nada. Olha o que aconteceu. Você ganhou um ano de unidade grátis no pão de açúcar. Olá, Mário. Estamos muito felizes de compartilhar com você. Saiba que você tem um ano grátis da unidade do cartão. E não foi só o Mário, não. Porque eu vou mostrar pra vocês aqui a quantidade de pessoas que receberam esse cartão. Olha aqui. Olha aqui, ó. Eu mostro pra vocês que agora. Olha ali, ó. Olha lá. Quem é esse daqui? Olá, André. Aí, ó. O André recebeu. Quem mais? Aqui, ó. Olha lá. O Carlos recebeu. Tá vendo aí, ó? O que mais? Deixa eu puxar quem mais aqui. O Carlos. Quem mais? Ih, gente. Tanta coisa. A Bruna recebeu. Olha lá. A Bruna. Choveu isso hoje, ó. Mário. Tá vendo? O Itaú disparou geral. E quem não conseguiu, por esse flyer que chegou no e-mail, se ligar na central, isenta 100%. Um ano pra vocês. Até ontem, de ontem, ninguém isentava esse cartão. Lembra? O Bruno Cesar Reit cancelou o cartão dele. Que ele não podia isentar. O Itaú foi, abriu a mão, tá dando isenção de um ano. Pra não perder os clientes desse cartão. Agora eu te pergunto. Quem tem um cartão melhor que esse, que pontua 2.2, do Bradesco, do C6 Bank, vai usar esse cartão? Não vai. Dá anuidade grátis, só vai postergar lá na frente o cancelamento pro Itaú. Essa estratégia não é legal. Não é legal. Tinha que ter uma outra forma de agradar o cliente a se manter, né? Deu pra entender? Então é isso, tá? O pão de açúcar voltou atrás aí e você conseguiu, deixa eu ver aqui? Então, gente, você ver isso daí acontecer, é uma coisa fora do comum, tá? E o Itaú tá migrando os cartões, é, é, Platinum, independente de qual bandeira for, Visa, Master, é, para o Black, de todas as formas, né? Então o Itaú tá conseguindo atender o cliente pra não perder o cartão, perder o cliente, tá dando Black. Uma coisa que seria, pra alguns clientes, tá geral, todo mundo terá Black do Pão de Açúcar, né? Então se você quiser ter um Black, é só pedir pra central que você vai migrar pro Black. Por exemplo, o Marcos conseguiu migrar o Black dele com apenas 3.300 de limite. 3.300 de limite, tá? O Marcos conseguiu a migração do cartão com 3.300, tá bom? Então, sobre o Pão de Açúcar, era essa analogia que eu ia falar com vocês aí, do que tá acontecendo hoje, essa explosão aí, com o cartão Platinum e Gold, dando a isenção anuidade para os clientes aí, 100%. Qualquer um que ligar e pedir a isenção, terá a isenção do cartão do Pão de Açúcar. E como que ficou esse cartão, Leandro? Ele ficou da seguinte forma, agora o cartão Platinum do Pão de Açúcar, tá? O cartão Platinum, se você tem ele, o Gold ou Platinum, o Gold funciona a partir do dia 2 de Fevereiro, dessa forma. 1 dólar, 1 ponto e meio no dia a dia o Gold. O Platinum, 1 dólar, 2 pontos a cada dólar gasto no dia a dia o Platinum. O Gold dentro do Pão de Açúcar Extra e Compre Bem, 3 pontos. O Platinum dentro do Extra, Compre Bem e Pão de Açúcar, 5 pontos. Spread 0, dólar comercial e OF 5D8 fora do país. Validade 12 meses no Gold e 24 meses no Platinum. Tá? O deságio do cartão se manteve igual para os 3. Latam, Azul, Smiles, 1 por 1. Tá bom? Então é isso que aconteceu com o cartão Platinum. E como que era antes? Cara, o Gold perdeu aí, mais ou menos de milhas, 70% das milhas. E o Platinum perdeu 66% das milhas. Então a conversão de milhas de reais para dólar impede que você ganhe 70% na média de milhas a mais. Você vai ganhar 3.000 milhas, 3.500 no dobra no Gold e 5.600, desculpa, se dobrar 5.600 no Gold e se dobrar 7.800 no Platinum. Contra 20.000 no Gold, contra 20.000 no Platinum para o TudoAzul. É bem drástico a situação com milhas para esses cartões. Só para você ter uma ideia, rapidamente aqui, e eu quero entrar no Ducks, só para vocês terem uma ideia, eu vou usar o dólar 5,21, tá? A conversão de 5,21. Você vai pegar lá 10 mil reais, dividido, 10 mil reais no Gold, na versão ainda hoje, 10 mil, 10 mil pontos azul. Se dobrar 20 mil pontos azul. Hoje, 10 mil dividido por 5,21 dá 1.919, vezes 1.5 dá 2.878. 2.878 vezes 2 dá 5.757. Dava 20 mil pontos na versão ainda, por reais. Então essa é a diferença que você tem de 5 mil milhas contra 20 mil milhas que você deixa de ganhar. Então assim, é um cartão que quem sentia um prestígio de ganhar muitas milhas, perdeu agora. Inclusive para ousar para pagar boletos, vai sentir um peso grande. Você não vai ganhar 5,3 pontos, vai ganhar 1,5 e 2. Ok? Então existem cartões melhores que pontuam mais. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti